Noventa e oito Bom dia Cidade Jornalismo de conteúdo Começa agora Bom Dia Cidade Um jornal do jeito que você quer Você conhece a nossa fanpage No Facebook? Acesse facebook.com Barra noventa e oito FM Apucarana E curta agora mesmo Na Cressol em dois mil e vinte e dois Descobrimos juntos que cooperar é simples E ganhar é pra todos Basta ter atitude e acreditar Crescemos e crescer é fruto Da nossa cooperação É sobre colher resultados juntos Evoluir e desfrutar dos benefícios Do cooperativismo E para vermos de perto essas conquistas Convidamos a todos para participarem das assembleias Vamos ficar por dentro dos números e avanços Que a Cressol teve no último ano Saiba mais na cooperativa Na hora de enviar suas cargas e seus produtos Você precisa de confiança e credibilidade Por isso conte com a Transapucarana Há mais de vinte e cinco anos no setor de transportes de carga Hoje é referência de qualidade e excelência São treze filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná E também em Itajaí, Santa Catarina E São Paulo, capital Ligue e faça sua cotação agora mesmo Quarenta e três Três quatro dois três Oitenta e sete quarenta e sete Transapucarana Do amigo Luiz Bertoli Val, sempre à frente Apucarana A Val agora tem um novo aplicativo O bilhete digital on-board Você pode adquirir créditos através do Pix Com a liberação da catraca pelo celular Tudo isso na palma da mão Isso mesmo Você paga com Pix pelo seu celular E o crédito é instantâneo Com o novo aplicativo bilhete digital on-board Você tem tudo mais rápido Compra, acessa e libera a catraca pelo celular E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone O aplicativo digital on-board Val, buscando sempre facilitar a sua vida Aproveite as super ofertas da semana do consumidor da C-Farma Cintura colestão, exceto vermelhos especiais, dezenove e noventa Shampoo Head & Shoulders, duzentos ml, doze e quarenta e nove Protetor facial helioderme, fator cinquenta, cinquenta gramas, trinta e três reais Desodorante Rexon Aerosol, cento e cinquenta ml, exceto clinical, dez e noventa Fralda Mami Poco, dia e noite, vários tamanhos, trinta e quatro e noventa e cinco Semana do Consumidor na C-Farma Existe um mundo onde a magia se faz presente nesta época do ano Transformando os sonhos em momentos ainda mais doces Mas principalmente, transformando o Condor no lugar onde tudo isso acontece Com a maior e a mais incrível Páscoa que você já viu Condor, a magia pra deixar a sua Páscoa mais doce Você liga e fica a noventa e oito Noventa e oito Começa agora Bom Dia Cidade Bom Dia Cidade, um jornal do jeito que você quer Notícias local, regional, nacional e internacional Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo Seis horas e cinquenta e cinco minutos Bem-vindos ao Bom Dia Cidade de hoje Manhã de quinta-feira, dia vinte e três do três de dois mil e vinte e três O que quer dizer esse monte de vinte e três? Nada além de que hoje é uma quinta-feira de TBT Dia, é o vigésimo terceiro dia do mês de março Só aí E já estamos no terceiro dia do outono Equinócio de outono brasileiro E nosso hemisfério também Eu sou César Neves Comigo Alessandra Gonçalves No Bom Dia Bom Dia Alessandra Bom Dia César Bom Dia a todos os ouvintes da noventa e oito Que todo mundo tenha aí uma quinta-feira bem abençoada Tudo de bom pra vocês E vamos lá, né, está no ar mais uma edição do Jornal Bom Dia Cidade Com muitas informações de Apucarana, nossa região Também do nosso Paraná, do mundo, do Brasil, né A gente gosta de trazer as informações pra vocês Então, ótima quinta Tá um ventinho geladinho lá fora, hein Uma blusinha assim, só pra dizer se você trabalha num lugar aberto Onde tem bastante vento, assim Então, uma blusinha fininha dá conta até umas nove horas da manhã Porque, olha, o que tudo indica é que hoje vai ser um dia de sol E mais um dia de calor aqui pra nossa região, hein, César? Eu adoro Bastante quente mesmo Vamos a alguns dos destaques de hoje do Bom Dia Cidade Prefeito do Jandai do Sul, Lauro Júnior, é reconduzido ao cargo Vamos falar, é claro, sobre o caso dos idosos, a dona Maria de Lourdes e também o seu Armando Ontem, um foi preso, já tinha um preso E o outro, à noite, quando a polícia foi cumprir o mandado contra ele Tava mucosado, estava embrenhado no meio do mato Tava armado, é claro Morreu no confronto com a polícia A gente vai trazer os desdobramentos desse caso também aqui conosco Teremos a entrevista ao vivo hoje aqui do deputado Ricardo Arruda Do Partido Liberal Tá na bronca Deputados do PL do Paraná Querem saber o que está acontecendo também Estão preocupados com o que está acontecendo no governo federal E é cá, é claro, o caso Sérgio Moro E também o promotor de São Paulo Que ontem foram ameaçados pelo primeiro comando da capital Sabe quanto? Três milhões de reais o PCC havia investido Para sequestrar e matar Sérgio e Rosângela Moro Com seus filhos, além do promotor Tudo isso, a gente vai repercutir no Bom Dia também Você destaca pra gente, Alessandra? A gente vai falar do Feira Verde, né? Hoje é quinta-feira, é dia do Feira Verde Daqui a pouquinho a gente vai trazer os bairros Que estarão recebendo o caminhão aí das verduras, hortaliças Pra você fazer aquela troca, né? Do reciclado aí pelas suas verduras E também, já falando que hoje é dia do Feira Verde Vamos trazer uma informação também muito bacana Porque a Pucarana amplia e dobra recursos Para o programa Feira Verde Olha só que legal, né? Também, a gente vai falar aí, trazer aqui O Felipe Rodrigues, né? O biólogo Você acredita que o gavião fugiu da casa do Rodrigo? Do Felipe? Coitadinho, né? Tá meio aí, desacorçoado, né? Com essa informação A gente traz daqui a pouquinho pra você Vamos falar também de acidentes Ontem, teve uma batida Aqui na cidade, César Uma mulher acabou batendo num carro parado O carro dela capotou na hora E aí a gente vai trazer Tudo sobre esse acidente Temos vídeos aí pra mostrar pra vocês também Purtos que aconteceram na área central de Apucarana Na catedral também, aonde foi furtado um celular Vamos falar de esportes Apucarana futsal Primeiro de maio Tem também o torneio agro E muito mais Tudo aqui da nossa região A gente traz pra você A partir de agora Seis horas e cinquenta e oito minutos Seis e cinquenta e nove agora A gente passou ontem o dia todo Vinte e quatro horas pegando as informações E agora a gente devolve a notícia pra você No Bom Dia Cidade Informação Bom Dia Cidade Entretenimento Bom Dia Cidade A notícia do jeito que ela é Bom Dia Cidade Seis horas e cinquenta e nove minutos Agora a gente já vai falar da programação do Feira Verde Antes disso a gente vai falar das possibilidades de ampliação Inclusive do Feira Verde É o Feira Verde que pode inclusive Para os distritos de Apucarana O primeiro que vai falar com a gente a respeito dessa ideia E o porquê de ampliar de quinhentos mil Para cerca de um milhão de reais O investimento nesse programa É o prefeito Júnior da FEMAC Atendendo a centenas de famílias Da agricultura familiar Também Uma centena de famílias Da cooperativa dos recicladores E é um programa que Nós fizemos agora o contrato Assinamos o contrato De quase um milhão de reais Ano passado Foi pouco mais de meio milhão Agora quase um milhão de reais Praticamente dobrando O que nós estamos fazendo aqui na cidade de Apucarana E é um programa Que ele cuida Da segurança alimentar Ou seja, ninguém passar fome em Apucarana Ter alimento disponível para todos E cuida também Do outro lado Da sustentabilidade ambiental O material reciclável Ele não pode ir para a beira de um rio Para uma nascente Ele tem de vir para o lugar certo E aí então nós temos As famílias ajudando Além de tudo Nós temos então A geração de renda Tanto na cooperativa Da agricultura familiar Quanto na cooperativa Dos recicladores E além de tudo Nós temos a educação ambiental Acontecendo na prática Lá nas famílias O pai, a mãe, o vovô, a vovó Junto do filhinho, da filhinha Do netinho, da netinha Fazendo Separando esse produto reciclável Para poder trocar no Feira Verde Então alegria muito grande A gente poder chegar nesse momento Com esses números expressivos Da nossa Desse programa incrível E agradecer a Secretaria De Agricultura Municipal Agradecer a Secretaria De Meio Ambiente Agradecer a Câmara de Vereadores Todos os vereadores que compõem Que nos ajudam na Câmara Essa ideia originalmente É do vereador Rodrigo Lievre Nosso querido Recife Nós já atingimos quase 70 bairros E vamos atingir muito mais Das regiões da cidade Com o nosso programa Feira Verde Que cuida da segurança alimentar Ninguém passa a forma E cuida da limpeza da cidade E do nosso meio ambiente Sete horas e um minuto agora Sete e um A gente falou também É claro Com o vereador O Recife Que fala com a gente agora Explicando Inclusive vai falar A expansão do projeto Feira Verde Projeto que veio de Ponta Grossa Para cá E agora também Começa a crescer Em Apucarana Com o dobro Aí do valor De recursos investidos Também pelo município Paulo Vital Por continuar acreditando No programa A gente que fala tanto Sobre o Feira Verde Mas não seria possível Sem o apoio Da administração municipal Nós temos muito orgulho De ser um dos responsáveis Pelo programa Aqui em Apucarana Mas o vereador Recife Não conseguiria executar isso Se não fosse a nossa Administração municipal Agradecer por acreditar No projeto E por dobrar o investimento Para esse ano de 2023 A gente segue acompanhando O programa por toda a cidade Levando o nosso carinho O nosso entendimento Para toda a população Ouvindo as demandas No bairro Acho que esse é o papel Do vereador É o papel do político E o Feira Verde nos dá Essa possibilidade Estar no meio das pessoas E fazendo a execução Aí do nosso mandato Com muita alegria E com muita responsabilidade Há pedidos Para que vá Para outros locais E essa assinatura Vai possibilitar Essa ampliação Então o próprio prefeito Já anunciou aqui Que no mês de maio Atendendo a inúmeros pedidos O programa vai atender Aí a Vila Reis E vai atender o Pirapó A gente vai estar lá Num primeiro momento Entendendo a realidade Desses dois distritos Mas o importante Que a população pediu E agora o programa Feira Verde vai chegar Na Vila Reis Vai chegar no Pirapó Graças a esse dobro De investimento E não para por aí Acho que vamos buscar Outros pontos Para que o programa Mais rapidamente Atenja toda a cidade De Apucarana E agradecer A todas as pessoas Que pedem Que nos cobram Quando o Feira Verde Vem para o meu bairro Porque é graças às pessoas Que o programa é o sucesso Que é e é a realidade Que é em Apucarana Sete horas e três minutos Agora conversamos também Com o seu Newton Fornaciari Que é o presidente Da Cocapi Cocapi é a cooperativa Aí dos cafeicultores Do Pirapó Que é quem congrega E faz aí a busca Literalmente a busca ativa Dessas leguminosas Dessas verduras Que são entregues aí Dentro do programa Feira Verde É claro Que é importantíssimo Que isso aconteça Para que tenhamos Os produtos de contrapartida Para o recolhimento Desses materiais reciclados A roça É um incentivo Muito grande Para eles Que eles não precisam De sair Para vender O seu produto Porque a cooperativa Ela faz O serviço Para ela Para a pessoa E ele entrega Esse produto De boa qualidade Para ser servido Para ser doado Na Feira Verde E daí A gente tem Um orgulho Muito grande Desse projeto Porque mantém Esse povo No seu habitat natural Vamos falar assim Para eles É muito bom Hoje A gente percebe Que se Não tivesse Esses projetos Governamentais Assim O nosso Pequeno produtor Eu acho que Já estaria Mais da metade E vindo para a cidade Para quê Para enchar a cidade E assim Eles ficam lá No serviço deles Produzindo e servindo Quem precisa Do carro Do Ceira Verde Todo mundo vai Gatar seu reciclado E entrega lá E recebe Sua verdura Sua fruta Para levar Para os seus filhos De casa Isso é muito bom É uma beleza Eu acho que Precisava mais projetos Não só eles Como é que vocês estão Se virando Nesses dias de sol Muito calor Como é que está A produção de hortaliças Então A chuva Muita chuva Nesse momento Nessa época E sol Escardante Então aí Já prejudica Bastante A folha Principalmente Produto de folha Alface Esses produtos Assim Ele começa A estragar Não tem produção Muito boa Por isso Esses dias Nós fizemos Até falta Desse produto Porque a pessoa Pranta Ele não se envolve Mas a gente Vai acertando Com um Com o outro Vai buscando Mais produtores Assim Vai dando conta Do projeto Sete horas e cinco minutos Agora Obrigado Seu Newton Parabéns a todo mundo E da Cocapi Ao pessoal Da cooperativa Dos cafeicultores Do Pirapói A todo mundo Que participa Desse programa Fala isso O povo já está Perguntando aqui Onde que é o Feira Verde Hoje é quinta-feira Tem Feira Verde Tem Feira Verde Atenção pessoal Do Parigô de Souza Isso mesmo Próximo ao parquinho Ao lado do CEMEI Luiz Aníbal Matiusi É ali que o caminhão Da Feira Verde Estará estacionado Para receber o seu reciclável O seu plástico O seu papel O seu vidro O seu papelão Enfim Você pode fazer a sua troca Então a cada quatro quilos De reciclado Você pode retirar Um quilo de hortifrute Ok? Das nove e meia Às dez e meia Da manhã Depois Na parte da tarde Quem vai estar recebendo O caminhão do Feira Verde É o pessoal aí Do Jardim Catuaí Vai estar ali parado Na rua Itemerata Dos Santos Próximo ao Mercado Fox Tá bom? Entre as duas e meia Da tarde E as três e meia Da tarde Então só Recapitulando aqui Núcleo Parigô de Souza Agora de manhã A partir das nove e meia E a partir das duas e meia Da tarde Jardim Catuaí Uma boa Feira Verde Pra vocês A notícia Que você precisa E quer saber Bom dia cidade Vamos pra Jandaia do Sul Ontem a decisão Do desembargador Doutor Carlos Mansur Arida E derrubou a decisão De primeira instância Que havia afastado Semana passada O prefeito de Jandaia Lauro Júnior E outros quatro servidores Municipais A decisão Atende a recurso Impetrado Pelo prefeito Lauro de Souza Júnior Que havia sido afastado Do cargo Por três meses E proibido Inclusive De entrar no prédio Da prefeitura A ação foi motivada Por uma denúncia Do Observatório Social De Jandário Sul Que teria apontado Ou melhor Apontou Direcionamento De uma licituação Pública E superfaturamento Em contrato De execução De projetos E pagamentos Dos valores Além do prefeito São réus Ainda na ação Elves Júnior Pontara Diretor de planejamento Marcos Antônio Rezende Diretor administrativo Bruno Calisto Olivato Secretário de governo E Tainá Rafaela De Oliveira Boldrin Coordenadora municipal De projetos Todos podem retornar Retomar os seus cargos Na administração municipal No entendimento Do tribunal Do desembargador Não consta Até o momento Indício de que os réus Estejam coagindo Servidores Ou tenham sido Ou tenham tido Novas práticas ilegais Ou atos que prejudiquem O processo O Ministério Público Alegou que os servidores Estariam adulterando Documentos Que motivaram a denúncia Mas o desembargador Alegou que o fato Ainda não foi comprovado Tampouco que tenha sido Uma ordem do prefeito A nova decisão Manteve a indisponibilidade Dos bens dos acusados No entanto Segundo o desembargador Ainda não é possível Afastar ou desconsiderar Os indícios Da prática Dos atos Pelos quais os réus São acusados Portanto Como forma de segurança Foi mantida A decisão inicial A nova decisão Apenas concedeu Um pedido alternativo Para que o processo Seja recuado Seja recuado E eles possam Voltar ao trabalho A decisão Também concedeu Um pedido alternativo Portanto Derruba a indisponibilidade Da quantia De 40 salários mínimos Que estejam em contas Bancárias Ou em aplicações Mantendo apenas A indisponibilidade De bens imóveis Dos acusados A decisão Com o nosso amigo Felipe Rodrigues O Felipe Ele é biólogo E ao mesmo tempo Também ele é eletricista Ele dá um corre Para cá Outro corre Para lá E nesse corre Ele tem que pagar as contas Tem que arrumar o motor Do carro Que fundiu Deu um B.O. danado Né Felipe E aí acabou Batendo o carro também Mais outro B.O. Está tentando resolver isso E ontem Estava trabalhando Chegou em casa Cadê o gavião Você vai ver na imagem Enquanto ele fala Com a gente O cachorro Do Felipe Liberou o gavião O gavião O gavião tem uma anilha É cuidado E o cachorro Foi fuçando na porta Dessa cerca de grade Até que o gavião Vazou na braquiária Felipe estava desesperado É o gavião cuidado Fica ali na casa dele Fica com ele E é tudo Tem todo um cuidado Não é simplesmente Somente um gavião Não É um animal Que está ali Ele tem esses animais Na casa E faz todo esse trato Esse trabalho Com esses bichos E ele vai falar Com a gente agora Explicar o que de fato Aconteceu Se alguém vir por aí Ele vai tentar explicar Quais são os hábitos Desse animal Por exemplo Ali naquela região Do Chimite Próximo ao Parque da Raposa Como esse gavião Está se virando Com os macaquinhos Que tem na raposa Não sei dizer Que também não entendo Mas o Felipe Vai explicar pra gente Bom dia Felipe Olá Cesar Neves Olá Alessandra Bom dia a todos aí Para quem me conhece Sou o Felipe O Repórter Selvagem Estava chegando de trabalho Ontem E a minha esposa Me ligou desesperada Infelizmente ela chegou em casa Era cinco e meia da tarde E o meu gavião Acabou escapando A porta estava aberta E ele acabou escapando E eu chegando Estava olhando as câmeras Aqui Eu vi que a minha cachorra Abriu a porta Começou a fazer força E arrebentou o trinco Aí eu consegui fazer o vídeo dele voando Então eu moro aqui No Jardim Marisol E pela sombra Que eu fui vendo Das câmeras Porque ele voou alto Então ele foi sentido Ao lago do Chimite Então o pessoal Que mora ali Pro lado do Chimite Se vê ele É um gavião Totalmente diferente Ele não é da nossa região Ele legalizado Ele está com anilha Tudo certinho Então se vocês vêem ele Pousado em algum lugar Alguma árvore Alguma coisa Se puder me avisar Fazendo um favor Meu telefone é 99820 1508 Beleza? Quem puder me ajudar Eu agradeço muito aí Infelizmente eu cheguei muito tarde Cheguei do trabalho Que eu fui ver Que ele tinha escapado Então Às vezes ele está aqui perto Às vezes não Então eu conto com a ajuda de vocês aí Obrigado Valeu Felipe Não desanima não Felipe já perdeu o coruja Já perdeu a cobra Enfim Já perdeu de tudo né Felipe Mas depois acabou encontrando de volta Né? Então o gavião também De repente Pode voltar Pode aparecer por aí Não tem problema não Felipe Fica sossegado Fica tranquilo E enfim Está na natureza De qualquer forma Ele que mora ali perto da raposa Então ele acredita Que o gavião também Não deve ter ido para longe não Está por perto Ali também dessa região Tá bom? 7 horas e 13 minutos Agora qualquer novidade Pode mandar contato para a gente Que a gente passa para você O contato aqui do Felipe Biólogo Viu? Pouco improvável O que aconteceu ontem à noite Nós recebemos algumas fotos Logo em seguida O vídeo Inclusive de câmeras Ali de comércios Do lado Eu tenho o Fiat Uno O Alessandra tem o Fiat Uno O Anderson Santos tem o Fiat Uno Para trabalhar no 98FM Tem que ter o Fiat Uno E o nosso Fiat Uno É daqueles quadrado A gente acha difícil Que alguém bata no Fiat Uno E quadrado E consiga capotar Mas aconteceu Alessandra Gonçalves Aconteceu Menino do céu Esse capotamento aí Aconteceu ontem né Para você que está acompanhando A programação da 98FM Através do Facebook da 98 Entra aí rapidinho 98FM Apucarana Vou mostrar aqui imagens né Que foram feitas aí No local desse acidente E também da câmera de segurança né Que registrou Um capotamento então Foi registrado na rua São Paulo Centro de Apucarana Por volta das sete e meia da noite de ontem Uma mulher ficou ferida Uma câmera de segurança registrou O momento do acidente Que a gente está mostrando pra você No Facebook da 98 Testemunhas contaram Que a condutora atingiu o Uno Que estava estacionado E depois capotou Pelas imagens É possível perceber Como o acidente aconteceu Bom A equipe né Atendeu a moça E ela foi levada Para a unidade de pronto atendimento UPA Para passar por um raio X A motorista Estava sozinha no carro Como estava bastante nervosa Não chegou a relatar Como o acidente aconteceu As causas serão aí Apuradas né A subtenente leal Do corpo de bombeiros Quando a equipe chegou Ela já havia sido removida Aí do carro Por pessoas Que estavam No local Tá Mas olha só né gente Que grave aí Ainda bem que não aconteceu Nada demais com ela Espero que ela esteja bem Mas que susto né Imagina o carro capotar Virar aí né Quatro rodas pra cima Que susto Perigo duas vezes né Perigo na hora Que capotou o carro Era um carro mais novo Tinha ali o airbag Tinha toda a segurança E isso pode ter ajudado Que ela não tenha Tido um ferimento Talvez um pouco mais grave Outro perigo Que ela correu também Foi de populares Terem removido o carro E colocaram no carro De terceiro Levado pra hospital Antes que os socorristas chegarem Nós temos vários casos E relatos E evidências E estatísticas De casos de gente Que faz isso E a pessoa acaba depois Ficando paraplégica Tetraplégica E acaba acontecendo pior Porque você não sabe Como é que está A condição da coluna Ou a condução A condição óssea Dessa pessoa Que acabou sofrendo o acidente Não é recomendado Que você remova Aí sem uma perícia Não sabemos Quem foi que removeu Se tinha esse entendimento Ou não Mas não é recomendado Que se faça isso Tá bom? Às vezes na hora do desespero A pessoa Por exemplo Ela ficou muito nervosa Ela ficou desesperada Dentro do carro As pessoas passando Vendo toda aquela situação O que você vai fazer Você vai querer ajudar Você vai querer socorrer A orientação é que você Tente acalmar Tem que tomar muito cuidado Ela foi removida Do carro Porque muitas vezes Você não sabe O que ela machucou Onde ela Como ela se feriu Como é que está A questão E aí depois A equipe atendeu ela E daí a equipe Levou ela Para o pronto atendimento Aqui o UBA Pelo menos é o que diz A reportagem Só foi retirado Mas é perigoso Não é recomendado Se fazer isso Aliás Há casos de gente Que fez isso Depois foi responsabilizado Por conta de complicações Da vítima Num caso Parecido com esse Então fique atento Fique esperto Que a justiça Pode ter outro entendimento Numa situação dessa Acaso haja o agravamento Até porque o bombeiro Estão ali a poucos A quinhentos metros Dali Assim como também a UPA Também a menos disso Ainda perto dali Mas na hora ali Do ferro Quando eu me assentei Com a minha moto Por exemplo Quase degulado Com um cabo de fibra ótica Também não esperei O socorro chegar Uma pessoa chegou Me ofereceu socorro Eu levantei A pessoa me ajudou A segurar a cabeça Eu sentei no banco E fui também para atendimento É fácil falar Na hora você realmente Lidar com a situação Mas não é recomendado Que se faça isso Tá bom? Vamos para um outro vídeo Alessandra Gonçalves Nós temos aí Pescadores de vitrine Em Apucarana Sabe aquela história Tá nervoso Vai pescar? Pois é Aqui a gente vê Os comerciantes de Apucarana Nervosos Com a insegurança Que voltou a acontecer Aqui no centro da cidade Muitos comércios Voltam a ser Alvos de pescaria Literalmente de ladrões Você vê nessa imagem Isso aconteceu No último domingo Dia 19 Onde pelo menos 11 furtos Foram registrados Em estabelecimentos Na área central Da cidade Para praticar o furto O ladrão Precisa de um pedaço De arame Ele coloca Debaixo da porta E vai pescando Por exemplo Peças de roupas E acessórios Que estão nas vitrinhas A loja da Carina Alves Por exemplo Ali na rua Oswaldo Cruz Foi alvo Além de furto De uma roupa infantil O criminoso Acabou provocando Danos na porta Polícia investiga o caso Um dano aí Próximo a mil reais Foi o que foi registrado A partir desse furto aí Outra imagem Que você vai ver De cara de pau Também Que aconteceu No centro de Apocalina Isso aqui Aconteceu ontem Na secretaria Da catedral Nossa senhora de Lourdes Um cidadão Vai entrar Note Eu fiz um destaque aí Bem na cara Desse cidadão Você vai ver a imagem Ele chega Ele vai entrar Na secretaria Vai ficar observando Se tem alguém Por perto ou não Ele dá ali Um bate palma Dá uma chamadinha Para ver se tem alguém Por perto Não aparece ninguém Ele olha mais uma vez Do lado Primeira coisa Que ele vê em seguida É um aparelho De celular Bem na frente dele Embaixo da mesa Sobre o balcão Da mesa Ele vai Pega o celular E sai Na imagem Eu consegui destacar A cara desse vagabundo Desse ladrão De celular Que agiu aqui Na secretaria Da catedral De Apucarana Quem tiver alguma informação Pode ligar Para o telefone Um nove zero Ontem Ele ficou bem famoso Porque muita gente Já compartilhou esse vídeo Inclusive Com essa foto Destacada Desse cidadão Desse elemento vagabundo Que com certeza Fez isso Para trocar por drogas Tá E aí você troca por droga Você alimenta o tráfico de drogas E aí chega no ponto Onde o cara vai malucão Trocar por crack E acaba matando gente Como aconteceu semana passada Por exemplo Com um casal de idosos Que acabaram sendo Agredidos até a morte Porque os dois morreram Já a gente vai contar Essa história aí Dos dois que foram Presos E do outro Que ontem Não atentendo Aí ao chamado Da polícia Porque a polícia Já tinha um mandato De prisão contra ele Estava armado Acabou tombando Morto do bem No meio do mato Abraçou o capeta Já está tudo certo Não tem mais problema não Está de boa Mas um está vivo E o outro está lá De 18 anos também Que talvez seja liberado Não teria relação direta Com o crime Mas aí com a questão Do furto do celular Sete horas e vinte minutos agora Eu acho que a gente vai Para a previsão do tempo Para depois a gente esperar Aqui o João Mar Valença Para bater um papinho Com a gente direto de Curitiba A gente quer saber Se hoje chove ou não Se o tempo vai ficar desse jeito Se dá para estender Aquela roupa no varal Dá sim A gente quer saber também Se o tempo muito seco Não vai deixar a roupa Esturricada no final do dia Bom dia cidade E a previsão do tempo Você entendeu aí O esturricado né Alessandra Gonçalves Eu já saí de casa Hoje de manhã Não dá nem para passar Depois a roupa Não Mas eu já deixei batendo Não tem que ser rapidinho Questão de trinta minutos Quarenta minutos E aí depois você Ranca a roupa fora Porque senão realmente Ela vai ficar esturricada Aí no varal tá Não pode tomar muito sol não Eu já deixei a minha Batendo hoje de manhã Chegar em casa Só estender Aproveitar aí Esse solzão Porque até onde a gente sabe Vai ser um dia Como ontem Terça quinta Quarta-feira né Um dia de sol Um dia bonito E espera-se então Que esta quinta-feira Seja mais um dia De temperaturas elevadas Entre as regiões do Paraná E algumas chuvas isoladas Ocorrem por conta desse Aquecimento diurno Enquanto as regiões Mais a oeste E o norte Os valores da temperatura Ultrapassam facilmente Sabe quanto César? Você que adora o verão Aí adora Temperaturas quentes Trinta graus Hoje viu Vai passar dos trinta Então você imagina Dezenove ponto seis graus E a temperatura Nesse momento Máxima de trinta Pra hoje Mínima de dezenove Sem possibilidade de chuva Céu bonito Claro pra nós Amanhã sexta-feira Então comecinho de final de semana Bora aproveitar Porque a gente tem trinta Trinta e um De máxima Com mínima de dezenove graus Também sol Sem possibilidade de chuva O sábado não muda nada É a mesma temperatura E condição de sol Aí lá no domingo Pode ter uma chuvinha De mais ou menos Seis, sete milímetros Pra gente Porque também vai esquentar Bastante no domingo Então aí na parte da tarde Ocorre essas pancadas De chuvas Mais isoladas Tá? Mas vamos ter aí Os próximos três dias Quinta, sexta e sábado De muito sol Aqui na nossa região E aí chega o final de semana Muito sol Nossas amigas adoram Pra fazer aquela Pra quem tem a possibilidade De fazer aquela faxina Deixar a casa toda limpa Maravilhosa Então vai poder aí Aproveitar Usufruir aí Já lava as cobertas Porque o inverno Vem chegando Daí a gente já deixa Tudo limpinho Tudo arrumadinho Aproveitem, tá gente? Sete horas e vinte e três minutos Agora vamos pra um break Rapidinho A gente já volta Com a entrevista Com o deputado Ricardo Arruda Vamos falar das broncas Que estão acontecendo No Paraná No Brasil afora E vamos repercutir Também o caso Do Sérgio Moro Três milhões de reais É o que os malditos Do PSC Estavam investindo Pra matar o Moro Na hora de enviar suas cargas e seus produtos Você precisa de confiança e credibilidade Por isso, conte com a Transapucarana Há mais de vinte e cinco anos no setor de transportes de carga Hoje é referência de qualidade e excelência São treze filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná E também em Itajaí, Santa Catarina E São Paulo, capital Ligue e faça sua cotação agora mesmo Quarenta e três Três quatro dois três Oitenta e sete quarenta e sete Transapucarana Do amigo Luiz Bertoli Atenção para a promoção Investir e ganhar no Sicred Chegou a hora Promoção Investir e ganhar no Sicred Já começou E ao investir com a gente Em um dos produtos E valores estabelecidos pelo regulamento da campanha Você concorre a dois jipes compas Aliás, dois jipes compas Zero quilômetros E trinta e sete scooters elétricas Marta de prêmios, hein, pra você Quanto mais investir, maiores É claro, são as chances de você ganhar Acesse o site oficial da promoção E saiba mais Sicred Onde o seu dinheiro rende Em um mundo muito melhor Val, sempre à frente A Pucarana A Val agora tem um novo aplicativo O Bilhete Digital Onboard Você pode adquirir créditos através do Pix Com a liberação da catraca pelo celular Tudo isso na palma da mão Isso mesmo Você paga com Pix pelo seu celular E o crédito é instantâneo Com o novo aplicativo Bilhete Digital Onboard Você tem tudo mais rápido Compra, acessa e libera a catraca pelo celular E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone O aplicativo Digital Onboard Val, buscando sempre facilitar a sua vida Semana do consumidor nas farmácias saúde Tintura colestom Exceto vermelhos especiais Dezenove e noventa Shampoo Head & Shoulders Duzentos ml Doze e quarenta e nove Protetor facial helioderme Fator cinquenta Cinquenta gramas Trinta e três reais Desodorante Rexona Aerosol Cento e cinquenta ml Exceto clinical Dez e noventa Fralda Mami Poco Dia e Noite Vários tamanhos Trinta e quatro e noventa e cinco Farmácia saúde Há mais de setenta e cinco anos O SESI Paraná trabalha para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores E a produtividade da indústria paranaense Com a saúde ocupacional do SESI Seus trabalhadores têm acesso facilitado a consultas, exames e outros serviços de saúde Equipe saudável trabalha melhor e produz mais Ligue já zero oitocentos meia quatro oito zero zero oito oito Não precisa nem pesquisar Segurança e saúde é no SESI Paraná Existe um mundo onde a magia se faz presente nesta época do ano Transformando os sonhos em momentos ainda mais doces Mas principalmente transformando o Condor no lugar onde tudo isso acontece Com a maior e a mais incrível Páscoa que você já viu Condor, a magia para deixar a sua Páscoa mais doce Bom dia Cidade Entrevista Sete horas e vinte e seis minutos agora Muito obrigado aí pela sua companhia A sua audiência Você que está com a gente aqui com o Bom Dia Cidade Nós tivemos aí esses acidentes que aconteceram ontem E agora nós temos aqui ouvinte falando com a gente o seguinte No João Paulo, na rua Rio dos Patos, está complicado Tem bar com som alto demais por lá, principalmente no final de semana Carro, moto, barulhenta, moto em cima da rua Carro, melhor, moto em cima da calçada, carro também E pedestre tendo que desviar pela via pública, pela rua Eu vou encaminhar essa tua bronca aqui para o pessoal do Ideplan Porque quando a gente caminha, inclusive, fica ali registrado E ela fala, inclusive, que há uso de substâncias entorpecentes na região Quando acontece isso aí, você tem que ligar na hora, ou mesmo para o 9608-9469 Anota o WhatsApp aí da P2, da Polícia Militar 99608-9469 Manda foto, áudio, texto, o que você precisar, que você quiser ligar Manda para a Polícia Militar Eles vão verificar isso aí, armar uma operação para derrubar esses caras que estão fazendo essa bagunça Desrespeitando a população, a comunidade, né? Bom, nós estamos ao vivo agora aqui nos estudos Você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, também pelas redes sociais Você que está com o seu smartphone, sua TV Ou também com a sua Smart ligada, né? Você agora nos assiste Estamos aqui com o André Romaioli Também com o Alfredo, lá de Califórnia E com o deputado Ricardo Arruda, direto de Curitiba Não deu para vir ontem Porque, é claro, estava todo mundo trabalhando, inclusive Os deputados ontem também já tiveram a ação lá em Curitiba E vamos dar bom dia já para o deputado Bom dia, Ricardo Bom dia, César Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 98 É um prazer estar aqui com vocês Seja bem-vindo lá para o Carana Bom dia, André Romaioli Tudo bem, André? Bom dia Bom dia Um grande abraço aos ouvintes da 98 Ao César Neves, a toda a direção Um grande abraço para vocês Muito bom Nosso amigo André Romaioli O Alfredão está por ali também Representante do prefeitão de Califórnia por lá O Ricardo Arruda Que bons ventos o trazem aqui por a Pucarana Em dia de tempestade Lá não é no litoral É lá para cima Olha só, eu tenho aqui uma liderança A gente atende muito a região O Alfredo Que coordena para nós a região Temos muitos amigos aqui a Pucarana O André é um cara que é um parceiro Que sempre encaminha demandas para nós Então a gente tem O Partido Liberal, né? O Partido Liberal Isso Então eu atendo muito a região Acabou a eleição A gente tem que voltar Já estamos mandando emendas para cá Com uma escola mais bonita Que é para reforma de escola Já encaminhamos algumas emendas para cá E tem que correr a região Correr a região Ouvir de perto as demandas Ver Cumprimentar os amigos aqui A gente tem que estar próximo da população, né? Essa é a função do parlamentar Você também vem aí De um embate Não vou falar uma disputa Um embate com a justiça no Paraná Com o Ministério Público De uma acusação que ali foi feita E como é que está isso agora? A gente falou agora há pouco aqui do TJ Que reverteu uma decisão do Ministério Público Por exemplo, a favor do prefeito de Jandar do Sul Como é que está o teu caso, Ricardo? Olha só, o que eu acho lamentável É quando a imprensa solta uma matéria Sem pé, sem cabeça, entendeu? Que vai direto para tentar denegrir a sua imagem Eu fui denunciado no primeiro mandato meu Eu tinha uma... Não conhecia a política Eu venho no mercado privado, né? Eu fui presidente de banco Vim para a política Contratei um chefe de gabinete Estava muito tranquilo a tua vida Falei, eu vou fazer minha vida Virar uma bagunça, vou virar político Eu nunca tive ideia de ir para a política Tive um convite da igreja, né? Eu falei para a minha esposa na época O meu projeto de vida era morar fora Porque a minha filha tinha se formado Aí ela foi ficar um ano em Nova Iorque estudando Meu filho tinha se formado Foi ficar um tempinho lá na Inglaterra, no Reino Unido E o PT estava no governo na época Eu falei para a minha esposa Vamos morar fora que é melhor Que eu não estava vendo uma luz no final do túnel PT no governo não tem luz no final do túnel, ok? É precipício, queda livre para o país E eu ia morar fora Aí o líder, eu sou evangélico O líder da minha igreja me convidou Eu falei, nossa, cara, política, né? Já com essa idade, né? Aí eu falei, olha, acho que é uma missão Que Deus deu na minha vida E eu vim para a política Fui eleito deputado, né? Primeiro eu vim para a Federal Em 2010 Fiquei como suplente Acabei assumindo o meu mandato No final dele Que o deputado Edmar Arruda De Maringá teve que se afastar Foi uma experiência boa E eu vim para a estadual Fui eleito Não tinha contato com quase ninguém Na política Contratei um chefe de gabinete Que até então era uma pessoa boa Era um advogado Tinha trabalhado com o vereador Tiago Gevert E a gente tinha um certo contato com ele E ele me ajudou a montar a equipe E nessa equipe Veio, contrataram Ele me apresentou uma mulher Que ia cuidar da parte de igrejas Que tinha trabalhado com o pastor Takayama Que foi deputado federal Essa mulher, tudo bem Mulher, falou que ia cuidar da igreja Começou o trabalho dela Apresentava um, apresentava outro Um dia O secretário municipal de Piracuara Que era de igreja também Que eu tinha atendido um pedido deles Entregue um carro para a saúde, né? Eles tinham me pedido Piracuara ali na região metropolitana de Curitiba Isso Aí ele falou O Adriano, que era o secretário Ele falou Olha, deputado Eu tenho uma assessora tua Que foi lá O prefeito Falou que o senhor vai arrumar Um milhão de emenda E tem que devolver trinta por cento Falei, cara, não é possível, né? Aí me deu o nome dela Falei, nossa, mas essa mulher Entrou para cuidar da igreja, né? Aí o cara falou E ela comentou Que ela já fazia isso Com outros parlamentares Aí eu fiquei doido, né? Mandei chamá-la No gabinete Ela chegou lá Falei, ó, senta aqui Falei para o secretário Conta aí Você me contou Contou Ela, não, não, não Você entendeu errado Não é assim Ele falou, não, é assim Ninguém entendeu errado Aí começou a chorar e tal Eu falei, olha Você está exonerada A partir de agora Chamei o chefe de gabinete Mandei exonerar Né? Fui na delegacia Fiz um boletim de corrente Porque isso aí é muito grave Isso aí é um crime de extorsão, né? Claro Enfim, e vida segue Aí a advogada dela Me procurou Depois de um, dois dias Falei, ó Você pode manter ela Mais um, dois meses Falei, óbvio que não Ela ganhava na época Uns sete mil reais Ganhava bem Por que que foi aprontar? Então, tá fora O dinheiro não é meu, né? Que não é Aquele é dinheiro público Aí ela falou Ah, ela vai se vingar de você Olha só A criminosa Que cometeu o crime Vai Faz uma denúncia No MP Dizendo que eu que mandava Ela fazer Olha aqui A loucura da mulher Ela na nada E você já tinha tomado Essa ação juntamente Com o seu assessor De já Sim Exonerar por conta disso Ela foi real Confessa que era criminosa Concorda? E eu não tava nem aí Não devo nada A investigação tomou um vulto Na época Era o primeiro mandato Eu tive quebra O sigilo bancário Sigilo telefônico Por noventa dias Zero de provas Nada Porque não tem nada Nunca tive nada Até as pessoas Que ela falou lá Que tinham envolvimento Os policiais Ela envolvia e falava Nós nunca falamos Com o deputado Sempre com a assessora Na época Eu fiquei sabendo Chamando até o governador Então o Beto Richa Pra depor Se eu tinha algum Tráfico de influência Com o governo Mas nunca pediu nada Até porque era Primeiro mandato Eu tinha pouco conhecimento Dentro da estrutura De governo Como eu tenho hoje Enfim E aí saiu Essa matéria Que eu lamento demais Porque isso aí Tava em sigilo E aí pediram Pra tirar o sigilo E jogaram no ar Essa matéria Eu até fiz uma nota Esclarecendo o que houve Porque o parecer Do desembargador Na época Ele disse que era Desproporcional O que estava sendo pedido Que não tinha nem nada Com fundamento Pega a nota Eu fiz até um vídeo Joguei ontem Na mídia Eu estou muito tranquilo Contrair Com isso Porque Uma denúncia Do primeiro mandato Vazam na imprensa Por maldade Pra tentar Queimar A tua imagem O meu mandato É um mandato Pra quem conhece Bem combativo Eu arrumei muitos Inimigos no Paraná E não porque eu queira Arrumar Inimigo É porque eu trabalho Com a verdade E defendo Veementemente Os valores Deus, Pátria, Família e Liberdade Os meus projetos e leis São contra a ideologia Contra essa De banheiro neutro Linguagem neutra E tantos outros Você mantém Aquela verde Que o partido A partir do aponte Aí se acaba Regimentando Todo um batalhão Contra você Sim, porque eu faço Esse trabalho Infelizmente tem poucos Deputados Aqui no Paraná Que defendem Essa bandeira Deveriam defender mais Eu até cobrei ontem Na tribuna Gente, vocês não estão Entendendo O que a esquerda Está avançando Eu fiz pronunciamento Lá de defesa Das mulheres Outro dia Porque esses Homens trans Que querem Ocupar O lugar das mulheres Lugar esse Que elas conquistaram Com muita luta E hoje querem Ocupar esse espaço O que está errado Eu não sou contra Cada um leve a vida Que quiser Mas se eles querem O espaço Façam uma modalidade esportiva Uma categoria Para eles Para quem é trans Façam um banheiro Só para eles Porque para incluir A minoria Você não pode Excluir a maioria Aí a pessoa fala Eu me sinto Mulher Eu me sinto Mal no banheiro De homem Ok Mas as mulheres Que são mulheres Realmente Se sentem mal Com um homem Geneticamente homem Dentro de uma E de mulheres Não tem cabimento Enfim Ô Ricardo Nós temos aí Esse fato Que aconteceu ontem Com o senador Do Paraná E a gente sempre Fala aqui Estamos falando Sérgio Moro Não porque é Sérgio Moro Que está lá em Brasília Ou porque tem envolvimento Aí Estava com o Bolsonaro E teve aquele rolê Aquela bronca toda Com o Lula Não É porque é senador Eleito pelo estado Do Paraná E foi muito bem votado Inclusive a Pucarana Também a gente Sempre dá destaque Aqui para o que aconteceu Com ele E a informação Que a gente tem De ontem à noite É que após as investigações Agora vindo à luz Um mais detalhes Das investigações O PCC teria investido Quase 3 milhões De reais em plano Para matar o Sérgio Moro Na região de Curitiba De acordo com a publicação O dinheiro foi usado Para montar uma estrutura Na região metropolitana Da capital Inclusive tudo O que ele fazia Era monitorado Como é que vocês Políticos do Paraná Vêem essa situação Envolvendo um senador Da república Eleito pelos paranaenses Com milhões de votos Chegar num ponto deste Por conta da ação Que teve contra o crime Olha Sérgio Eu vejo com muita preocupação Eu falo por mim E não falo pela maioria Dos reputados Cada um tem uma opinião Mas eu venho aqui Na defesa E combatendo essa esquerda Há muito tempo É algo muito perigoso Que está acontecendo no Brasil Todo mundo sabe Que o crime organizado Está fechado Com o governo Lula Isso foi na campanha Nós vimos na campanha O Lula fazendo campanha Lá no morro Lá com o pessoal do CPX No Comando Vermelho Nós vimos outro dia O ministro da Justiça Entrar lá no morro do Alemão Um lugar que ninguém entra Só que é amigo do tráfico O cara entrou lá Sem nenhuma guardação Uma proteção especial Nós vimos há um tempinho Atrás aí A transferência do Marcola Foi levado para Brasília Aí nós vimos O atual presidente O descondenado Dizer que Ele tem que se migar o Lula Que ele quer que se Eu não vou usar o termo Chulo Que ele é um cara Totalmente Que jamais devia estar onde está Enfim E que tinha que ferrar o morro De qualquer jeito E em seguida Agora Foi essa operação Da federal Que prende esses bandidos Então é algo O Lula deve ter ficado Muito puto Com os caras Muito bravo Com os caras da federal Pelo que eles fizeram Um dia depois De ele dar aquela entrevista Então Imagina Então E se não pega O Lula De repente ele falou isso aí Porque é o voluntário Que está no coração dele O Lula está fazendo Um governo do ódio Um governo de se vingar De todo mundo Ele não está fazendo Nada de bom Para o Brasil É impressionante Cada atitude dele É para destruir o Brasil Só não está pior A gente percebe Que só não está pior mesmo Porque o que ele fala Na verdade As ações de governo Acabam não conseguindo Fazer tudo o que ele fala Porque está muita doideira O que acaba saindo O problema O César É que Veja só Por que o presidente Bolsonaro Quando assumiu Pegou um país quebrado Que veio Que foi saqueado Pelo governo PT Todo mundo sabe Pegou uma pandemia Que afetou o mundo inteiro Guerra da Ucrânia Com a Rússia E mesmo assim Não faltou um real Foi um dos países Que mais investiu No combate A pandemia do Covid Não faltou dinheiro Para município Nada Ao contrário Sobrou dinheiro Para municípios Os municípios Nunca tiveram tanto dinheiro Conseguiram acertar o caixa Acertaram o caixa Não faltou vacina Para ninguém Foi vacinado As obras Que estavam paradas Há anos Pelo PT Foram várias Concluídas Obras importantes De infraestrutura Inclusive A transposição do Rio São Francisco Chegando água Lá para o Nordeste Por que que não faltou dinheiro Mesmo na crise É fácil Primeiro Porque é um governo honesto No robô Segundo Fez um ministério Enxuto Com pessoas técnicas E capacitadas Isso é uma gestão Competente Agora o que que a gente vê Neste Nesse desgoverno Do PT hoje Eram 22 ministérios Foi para 37 Para ele acomodar Todos os conchaus Políticos dele Ninguém técnico Só político Voltou-se a velha política A política Do toma lá da cá A política Você já viu que aprenderam Mala de dinheiro Aeroporto Nós estamos ainda Ministros avião da FAB Para coisas particulares A farra voltou Então não tem como ter dinheiro Como que eles querem arrumar dinheiro? Aumentando imposto Olha o presidente Foi o único presidente do Brasil Que abaixou tantos impostos Durante a gestão Foi o presidente Bolsonaro Difícil hein Ricardo Arroda Deputado estadual Pelo PL Explicando-se Comentando aqui Sobre o que aconteceu Esse revés Agora que ele sofreu A favor dele Aí com o tribunal Com o desembargador Com o tribunal de justiça Enfim Voltando à tona Visitando as suas bases Na região Quero agradecê-lo Mais uma vez Aqui com a gente Ricardo Aí a Pucarana Na disposição E a gente sempre gosta De colocar a política Aqui para a nossa população Até porque Em Apucarana A votação Que um lado teve E que o outro lado teve Dá essa liberdade Para a gente colocar Esse tipo de assunto Aqui na nossa bancada Muito obrigado César Obrigado A Rádio 98 A FIM aqui da Pucarana É muito bom Quando uma rádio Dá oportunidade Uma rádio Uma imprensa Que trabalha Sem parcialidade Em parcialidade Isso é importante E para finalizar Eu só queria deixar claro Aqui Nós estamos rodando A região Vamos ficar aqui Até domingo Rodando a região Atendendo as demandas E também Aos que tanto Se me permitam Aos que tanto chamaram O Bolsonaro De genocida O Ministério O Ministério da Saúde Atual Deixou vencer 38 milhões De doses de vacina Num custo De 2 bilhões O Ministério De Saúde Atual Não está preocupado Em combater Covid Nem se fala De Covid Mais Morreram Umas 20 mil Pessoas Nesse período De 82 dias De governo Lula Não se fala Em Covid E agora Eu pergunto O Ministério Da Saúde Está preocupado Em colocar A ideologia De gênero Estão obrigando Todos Municípios A usar a linguagem neutra O TODES É obrigatório Pela atual Ministra da Saúde E quer também Dizer que o Ministério Agora vai apoiar O aborto Esse é o desgoverno Lula Muito obrigado Um bom dia Que Deus abençoe a todos Muito obrigado Obrigado André Romaioli Com a gente também Alfredão Um abraço pro Paulinho Lá de Califórnia Como é que é o nome Do menino aqui também O Gustavo Parece muito com o Ricardo Arruda Mas o Ricardo Quer tanto andar junto com ele Que fica a cara dele também 743 agora Bom dia cidade A gente vai pra um break rapidinho Só dão a informação Que a Polícia Civil Está realizando Nesse momento Uma operação Está nas ruas Na região do Vale Vivaí Pra cumprir 12 mandados De busca e apreensão Contra uma organização criminosa Que seria responsável Por corrupção E fraudes Em licitações Em municípios Como Faxinal Por exemplo A bronca está lá em Faxinal Dessa vez Quarenta policiais Participam da operação Que acontece simultaneamente Também em Faxinal E em Cruz Maltina A Polícia Civil Apura um suposto esquema De corrupção Ligado a um vereador E servidores municipais Suspeitos de receberem valores De empresa prestadora De serviço Entre 2021 E 2022 A gente continua Acompanhando esse caso Na hora de enviar suas cargas E seus produtos Você precisa de confiança E credibilidade Por isso Conte com a Transapucaranda Há mais de vinte e cinco anos No setor de transportes de carga Hoje é referência De qualidade e excelência São treze filiais espalhadas Pelas principais cidades do Paraná E também em Itajaí, Santa Catarina E São Paulo, capital Ligue e faça sua cotação agora mesmo Quarenta e três Três quatro dois três Oitenta e sete quarenta e sete Transapucarana Do amigo Luiz Bertoli Val sempre à frente Apucarana A Val agora tem um novo aplicativo O bilhete digital on board Você pode adquirir créditos Através do Pix Com a liberação da catraca Pelo celular Tudo isso na palma da mão Isso mesmo Você paga com Pix Pelo seu celular E o crédito é instantâneo Com o novo aplicativo Bilhete digital on board Você tem tudo mais rápido Compra, acessa E libera a catraca Pelo celular E assim Sua viagem fica ainda mais fácil E prática Baixe agora Nas plataformas para Android Ou iPhone O aplicativo digital on board Val Buscando sempre Facilitar a sua vida Aproveite as super ofertas Da semana do consumidor Da C-Farma Tintura colestão Exceto vermelhos especiais Dezenove e noventa Shampoo Head & Shoulders Duzentos ML Doze e quarenta e nove Protetor facial Helioderme Fator cinquenta Cinquenta gramas Trinta e três reais Desodorante Rexona Aerosol Cento e cinquenta ML Exceto clinical Dez e noventa Fralda Mami Poco Dia e Noite Vários tamanhos Trinta e quatro e noventa e cinco Semana do consumidor Na C-Farma Existe um mundo Onde a magia Se faz presente Nesta época do ano Transformando sonhos Em momentos ainda mais doces Mas principalmente Transformando Condor Num lugar onde tudo isso acontece Com a maior e a mais incrível Páscoa Que você já viu Condor A magia pra deixar a sua Páscoa mais doce Doze e oito Bom dia cidade Jornalismo de conteúdo Sete horas e quarenta e cinco minutos agora A gente vai trazer o caso Que ontem aconteceu em Apucarana Muita coisa aconteceu ontem em Apucarana Durante o dia E eu imagino Como que a polícia civil Estava trabalhando A polícia militar também Primeiro a polícia civil Pra tentar identificar E conseguiu identificar Os dois aí Que acabaram agredindo Os idosos Essa era uma situação Que tinha que acontecer Identificar Pra saber quem foram eles E aí ontem O delegado acabou Divulgando os nomes dos dois Além disso Divulgou inclusive Uma foto dos dois E a gente entrava já Em rede com todo mundo Explicando e dizendo Quem eram esses dois Pois bem Com essa situação Em mãos A polícia civil divulgou as fotos Todo mundo Um ou outro Conhecia alguém Que conhecia essa pessoa Ou essas pessoas E essas pessoas Foram denunciadas O Gustavo Que é o primeiro deles Acabou sendo preso Em Apucarana Acabou sendo preso Aqui No jardim Aqui perto do Jardim Ponta Grossa Na verdade Esse o Gustavo Foi o primeiro Foi preso Levou sorte Se entregou Tá preso Tá guardado E deve ser ouvido Tenso da polícia civil Pois bem Serviço reservado Da polícia militar Acompanhando todo o caso Ele foi localizado A tarde Embrenhou-se Mato abaixo Aqui Pra baixo Do jardim Do Parque Bela Vista Entre o Bela Vista Avenida Deolindo Maçambane E o Residencial Texas Que tá ali Um mocó De carro desmanchado Isso é fato Ele ficou no meio do mato E no meio De umas represas Que tem por ali A polícia foi atrás dele Na hora de cumprir o mandado Ele não se entregou Segundo os policiais Ele estava armado E nesse momento Acabou tombando Porque não é Antes dele Do que os policiais Morreu no local Oito da noite A polícia tava lá Juntamente com o IME E todo mundo Pra remover o corpo dele Tá no IML hoje Pra depois Aí fazer os procedimentos Que tem que ser feitos Caso resolvido Segundo o delegado Doutor Marcos Não tá resolvido ainda não Podem ter ainda mais pessoas Envolvidas no caso Assim como o primeiro De dezoito anos Pode ser liberado Ou pelo menos Não responsabilizado Pelo homicídio Ou pelo latrocínio Eles roubaram Cento e cinquenta reais Em dinheiro O celular de uma das vítimas E também Alguns pertences Que foram encontrados Inclusive aí Com os Com o preso E depois também Com o Renan Que caiu Tombou Aí junto com a polícia Mais à noite A gente continua acompanhando Esse caso Lamentável Que aconteceu Aqui em Apucarana Nós temos Outro caso também Ali Que é o caso Da Flau Ou do Flau Que é o caso Que chamou atenção Ontem em Apucarana Porque é um corpo Que estava sendo velado E acabou sendo removido A pedido Da polícia civil Que teve autorização E depois O delegado também Inclusive Comentou a respeito disso Pois é Que alguns familiares Amigos Viu algumas marcas No corpo E achou Meio estranho Então Foi retirado Foi interrompido Então esse velório Para o corpo Ir para o IML Fazer necrópsia E tudo mais E aí o delegado Marcos Felipe Ele explica Então Esse caso Do velório Interrompido Dá Para Dá uma resposta Para a família Para a comunidade Enfim Do que realmente Aconteceu Vamos ouvi-lo Havia Num ambiente doméstico Que a pessoa Que tinha falecido Que era a Flau E o seu possível Com o banheiro Diante dessa situação Foi requisitado Que o IML Comparecesse ao local Para fazer a retirada Do corpo Ali do velório E fizesse O exame médico legal O exame de necropsia Para que a gente Pudesse confirmar Se essa versão Trazida aqui Para a delegacia De que A pessoa Que estava sendo Enterrada A Flau Se ela Teria sido Ou não Vítima de agressão Se a morte dela Foi decorrente Ou não De agressão Ou foi outro tipo De situação Que pudesse indicar Ali a prática De um delito O corpo Foi encarnado Em IML O exame Já foi feito A polícia civil Nesse momento Ela aguarda O retorno Do laudo pericial Então assim Enquanto não tiver O laudo Em mãos A gente não pode Afirmar Ainda que houve Então houve Uma morte violenta Ali Um incílio Ou ele ter morrido Em decorrência De uma possível Agressão Informalmente Eu já conversei Com o pessoal Então o IML No primeiro exame Que foi feito Não foi constatado Nenhum tipo De agressão Que pudesse Ter levado Ali o Rogério A perdão Aflão Aflão Aflamento Aflamento Não foi confirmada E um familiar Já fez Obviamente O reconhecimento Tudo que tinha Que ter sido feito Para o sepultamento O laudo Agora é que ainda Não saiu Esse laudo pericial Nós não temos A fala das autoridades Ainda a respeito Disso oficialmente Assim que tiver A gente também Repercute por aqui Outro caso emblemático Que também está parado Com os peritos Do IML de Apucarana E com a polícia científica É o caso Que Da ossada humana Que foi encontrada Ali na BR-376 Já na saída De Apucarana Antes da polícia Rodoviária federal O pessoal está fazendo Limpeza de via Na canaleta Quando se depararam Com um crânio Logo costelas Partes também De ossos da perna Que seriam Membros inferiores Inclusive os pés Os ossos aí né Dentro de tênis Não há nenhuma informação De desaparecido de Apucarana Ou qualquer busca Dessa forma aqui A polícia é claro Agora aguarda O exame de DNA Para guardar isso Num banco de DNA E com a justiça Poder fazer o sepultamento Dessa ossada E claro E aí Aguardar qualquer tipo De informação Para avançar Com essa ossada humana Uma pessoa que acabou morrendo Não se sabe Se foi uma morte violenta Ou se morreu De forma natural Também as margens Da rodovia Isso que aconteceu Outra notícia Muito triste Que a gente tem que dar Agora de manhã É Nós tivemos aí Agora cedo A confirmação De mais uma Criança E mais um Envolvido no acidente Aí com o trem Lá em Jandar do Sul Infelizmente E é uma criança Que aconteceu em Jandar do Sul Quarta né Alessandra A outra A outra mulher Na verdade Ela já estava em casa Quando ela teve Um mal súbito Que a gente trouxe ontem Que no caso dela Ela já tinha saído do hospital E em casa Que coisa né Será que foi embolia É o que a gente não sabe também São algumas perguntas sem respostas É só os médicos né Pra dizer o que realmente aconteceu Mas a princípio Então João Lucas seria A quarta vítima fatal né Isso Quarta vítima fatal Pois é Lamentável Tudo isso acontecendo E ainda Há pessoas internadas A gente continua também Acompanhando esse caso E depois também Se for feita a doação de órgãos A confirmação de estudo A gente traz pra você No Bom Dia Cidade Sete e cinquenta e quatro Agora Bom Dia Cidade Notícia do Esporte Oferecimento Empório Estante Sete e cinquenta e cinco A gente começa com a notícia Que aconteceu ontem A Bucarana também E ganhou corpo É claro Essa informação Aí da Da demissão Na verdade Esse acordo né Que foi feito com o técnico Marcinho Do Apucarana Futsal Masculino Ele que acabou Saindo do time Depois aí De derrotas Que aconteceram Fora de Apucarana Isso pode ter evoluído Para um momento É hora da gente Fazer a substituição É hora de renovar Os ares por aqui E a gente vai ouvir O Danilo Ascioli Que é o presidente Do Apucarana Esporte Apucarana Futsal A respeito dessa substituição Do técnico Marcinho Danilo Bom dia Bom dia César Bom dia Anderson Alessandra Bom dia Amigos ouvintes São doventa e oito FM Um prazer muito grande Poder falar com vocês Nesse momento Para trazer a informação Do Apucarana Do Apucarana Futsal Nós realmente Juntamente com o professor Márcio Entendemos aí Que era o momento De uma oxigenação De uma troca O professor Márcio Ajudou muito O Apucarana aí Quando chegou em dois mil e vinte e um No final da prata Chegou na semifinal Dois mil e vinte e dois Muito trabalho Chegou na semifinal Mas no futebol Existe muito disso De em alguns momentos A necessidade de uma oxigenação De uma mudança Seja para ele Seja para a gente E a razão disso Apucarana A troca de técnico É... Nesse momento Tipão O Lucas Tipão Que é professor de escola Já Já foi campeão Com categoria de base Ele assume A... O time Até... Pelo menos nesse sábado Pode ter alguma surpresa Por óbvio que a gente Se o Tipão fizer um grande trabalho Nesses dias aí Ele vai receber uma chance Mas nós já conversamos também Com alguns treinadores de fora Inclusive alguns de fora do país Que foram indicados Então nós estamos Estamos trabalhando Nós não temos tanta pressa Depois do jogo contra o Maringá Nós teremos aí Pelo menos Pelo menos 15 dias De preparação Então não há essa pressa Não há porque nós Para que nós tomemos Uma decisão assodada Torcedor Do Apucarana Pode ficar tranquilo Que em poucos dias aí Nós teremos boas surpresas E vai para o jogo Contra o Maringá No sábado Que vocês vão ver Um grande jogo Tenho certeza disso Obrigado Danilo Vamos acompanhar o jogo No sabadão aqui em Apucarana É hora de dar aquela recuperada Aquela respirada básica E a gente aguarda E a substituição Por enquanto Vamos dar aqui As fichas Ali ao treinador Que vai ficar acompanhando Já estava junto com a equipe Para que ele consiga se manter Mas a princípio Deve vir Realmente aí Um novo treinador Para o Apucarana Futsal Que está em uma ascendente Não podemos cair Não, não Não podemos não Então que o próximo Continue fazendo um bom trabalho E bora lá Bora para frente Isso acontece No futebol É isso mesmo E aí a gente tem que Empurrar o nosso time Então Nesse sábado Dia 25 de março Aqui no Lagoão Às sete e meia da noite Vai ter sorteio De camisas oficiais Outros brindes Também para a galera Que for assistir Apucarana Futsal Versus Maringá Seleto Clube Ok gente Sete e meia da noite Esse sábado Então Todo mundo Bota aí a sua camiseta Nova Antiga Do Apucarana Futsal E vamos torcer Aí para o nosso time Vamos empurrar O pessoal precisa ganhar Maringá vem forte Você vê Maringá Mais de 10 mil pessoas No Willi Davis Final de semana Como o futebol Está forte em Maringá Seja o Futsal Ou seja o de campo Realmente Estão com dois ou três times Em Maringá E a torcida apoiando E a Alessandra Pois é Mas também não era Qualquer joguinho Era a Copa do Brasil Os caras embolsaram Algum dinheirinho Avançaram Então está tudo certo Bora lá E aí a gente tem que fazer Nossa parte aqui também Torcer para o nosso time Torcer para o Apucarana Para que eles saem daqui Com mais uma vitória Porque perder dentro de casa Não é legal Então que a gente faça isso A gente saia daqui Com mais uma vitória E vamos lá Tem tanta coisa Para a gente falar Aqui da nossa região A gente já falou Então do Apucarana Futsal Vamos falar aqui Do amador regional Agro Safra Que começa no domingo César Olha só Do grupo A E mais quatro B Passam pelas semifinais E finais Serão dois jogos De ida e volta A decisão será Em penalidades máximas Caso haja igualdade Na soma dos resultados Pelo grupo A O reformulado Itambé Recebe o novato Luiziana Doutor Carmago Aposta no fator Casa diante do Atlético Marialva Que por sua vez Tenta se reencontrar Outra equipe debutante É o JPG Que joga no Pirapó Contra o Juventude Paissandu Que está de volta Olha como mexe Com toda uma região Que bacana Isso Olha só E aí é o seguinte Depois a gente tem Aqui também Deixa eu só dar uma Olhadinha É esse jogo aqui O pessoal mandou Até pra gente Um encarte Do campeonato Então é a Pucarana Contra o Paissandu É isso Então esse jogo Acontecendo Nesse final de semana Daqui a pouquinho Já vou passar o horário Pra vocês E temos também No grupo B O emergente Monte Real Atual campeão Municipal de Sarandique Ingressa no Amador Regional E recebe o tradicional Atlético de Munhoz de Melo O atual campeão Defenderá o título Em 2023 Treze estreia Fora de casa Contra a boa equipe Do Santa Fé O tradicional Jandai Afolga na rodada E todos os jogos Tem início programado Para as três e meia Da tarde Tá bom? E aí a gente vai falando Um pouco mais Sobre esse campeonato Então campeonato Amador Agrossafra Sábado Agora dia vinte e seis Não é domingo Então domingo Três e meia da tarde JPG Apucarana Versus Paissandu Juventude Tá bom gente? Bora aí prestigiar Esses meninos Boa sorte Pra vocês Que dê tudo certo Que vocês saem Com uma vitória Neste domingo Antes de avançar Deixa eu só falar por aqui No jogo de sábado Aqui do Apucarana Futsal As mulheres não pagam Tá bom? Olha que detalhe bacana As mulheres não pagam É uma homenagem Da presidência do time Em homenagem Ao mês da mulher Obrigado Jean Pelo complemento Da informação Para a torcida feminina Do tricolor Portanto poder participar O Oscar mandou aqui Que é o time do Pirapó Ali é o time de Pirapó Multividos Isso Falei aqui Show Isso mesmo Mas é Representando aí a Apucarana Muito legal isso E aí vamos Deixa eu dar uma olhadinha aqui O Raul ontem Oi Raul Bom dia O Raul sempre manda pra gente Raul César dos Reis Manda pra gente Nos atualiza Sobre Todas as competições Que estão acontecendo Aqui em Apucarana E aí é o seguinte César As inscrições Do torneio Primeiro de maio Elas serão encerradas Na próxima Terça-feira Tinha uma Até a gente Vamos corrigir também Tá lá no site da 98 Que era ontem Que terminava as inscrições Mas ele me mandou aqui Ah o de Arapongas Ah o de Arapongas Terminou ontem Isso Arapongas terminou ontem Então o Apucarana É hoje Tá bom As inscrições Por torneio aí Do trabalhador Primeiro de maio De futsal De futebol Desculpa gente Com competição Sendo disputada Pelas categorias Adulto masculino Feminino Livre também Tá Deixa eu ver O que mais aqui Sub-12 Sub-14 E sub-16 Vão se encerrar Então terça-feira Dia 28 de março Você pode procurar O pessoal aí Ó O Centro da Juventude Alex Mazaron Na rua Piratininga 464 No Jardim Diamantina 3422 51 84 Em horário comercial Tá E monte aí a sua equipe E bora participar Exatamente Do torneio Primeiro de maio Tá bom gente Então tá tudo certo Eu acho que é isso mesmo É isso né Jogos de hoje Nós temos hoje Amistosos das seleções Tem Argentina e Panamá Às oito e meia da noite Brasileiro Sub-20 Ó Tem o São Paulo hoje Viu Alessandra Gonçalves Três da tarde Tem São Paulo Atlético de Goiás Atlético Paranense Também no mesmo horário Contra o Bahia No Sub-20 tá gente Depois tem o Cuiabá Contra o América De Minas Campeonato Catarinense Também tem rodada hoje Copa Alagoas Tem rodada hoje Copa Verde também Tem eliminatórias Da Eurocopa Tem Cazaquistão E Eslovênia Tem Itália e Inglaterra Tudo hoje à tarde Macedônia e Malta Tem Dinamarca e Finlândia Também jogos que acontecem Hoje também As eliminatórias já Da Eurocopa Mais ou menos Mais ou menos Jogam São bons jogos Bom jogos Começa meio dia É mas vai ter Começa as quartas Aí do Nordestão E daí tem clássico Então eu acho assim Todo jogo é válido Como a gente comentou Nessa semana Quem diria que Camboriú e Havaí Iria pra 30 batidas De pênaltis No jogo Numas quartas de final E que o Agua Santa Ia pra final É tudo emoção Ninguém conhecia o tal Do Agua Santa Pois é E agora vai pegar o Palmeiras E vai derrubar o Palmeiras Vai derrubar Aí Quem é o Agua Santa A gente nem falava Do Agua Santa Gente Mas vai fazer o feito Desse ano de 2023 Exatamente Pode escrever aí Tá No oferecimento De Empório Estamp E você conferiu Mais uma edição Aqui de esportes Pra você Você ouviu As notícias do esporte Aqui no Bom Dia Cidade Oferecimento Empório Estamp O mês de carnaval Começou com tudo Na Empório Estamp Tecidos E o melhor repertório Do Brasil Está aqui Fabricação própria Dos tecidos Gorgorinho E Super Cap Garantindo assim O melhor preço Da região E grande variedade Em tecidos de sarja Algodão Delas Bies de microfibra E muito mais Tudo isso Na Empório Estamp Venda no atacado E varejo Rua Jornalista Canela Balte Trinta e um Fone Três um meia dois Vinte e quatro zero zero Bom Dia Cidade Oito horas e cinco minutos O Bom Dia Cidade Vai ficando por aqui Avisando aos nossos ouvintes Que tem um caminhão quebrado Lá no começo Da Clotário Portugal Então se você puder Desviar Lá saindo já Da Clotário Lá pela Barra Funda Não tente sair por ali Que você vai ter que ter Muita paciência Depois que você caiu na quadra Não tem como Dar um revestre Dar uma ré ali Viu Alessandra Então muito cuidado Ainda mais agora Horário de pico O pessoal irá trabalhar Respirem Não esqueçam Nessa semana A gente teve O Vinícius Que é da Regional da PRF De Londrina Ele diz Respirem Tá bom Já avisem Que vão chegar atrasados Nada de querer correr Se estressar A gente já está ajudando você Com o seu patrão Falando que se você Pega esse trecho Já deu B.O. Então vai atrasar um pouquinho Então ainda mais agora Que é o horário de pico Calma Estamos apenas começando A nossa quinta-feira O Rodrigo Lá de Arapongas Perguntou Pra quem que a gente vai torcer Entre Palmeiras e Água Santa Palmeiras, né? Palmeiras Já que estão chamando A gente de Jagger Mas não mudou? Você falou que tinha mudado? Não Então O Rodrigo Ele fez um esquema Ele fez uma reza brava Uma reza Ele falou aqui Ele escreveu Que desde quando Eu comecei a torcer Pros times e tal Libertadores Nenhum brasileiro mais ganhou Ninguém ganhou o Mundial Ninguém ganhou Ele fez uma resenha Entendeu? Como eu disse Um podcast escrito Pra mim Tem provas Com provas De que eu sou a pessoa Mais pé frio do mundo E ele continua dizendo E colocando a culpa Você é holistônica mesmo Da perda do Flamengo Em minha pessoa Tudo bem Então já que é pra ser assim Eu vou começar a torcer Nós vamos São Palmeiras No final desse palestão A holistônica dos campeonatos Bom trabalho pro céu, Alessandra Bom dia a todos Vamos pra nossa quinta de TBT A gente se fala de volta amanhã cedo Com o Bom Dia Estrada A qualquer momento por aqui Tomara que a gente não se fale Durante o dia Sinal que a coisa tá tudo bem Por aí, tá bom? E volta amanhã na sexta-feira Tenham todos um ótimo dia de trabalho Juízo, tchau Você ouviu O Bom Dia Cidade De segunda a sábado Das seis e cinquenta A luta